Fala, galera ligada no canal! Falar bem de Alan Prost pode ser um problema no Brasil, né? Existem aqueles torcedores mais chiítas que acham o Prost um canalha, um safado, um maledeto, o maior dica e vigarista da história da Fórmula 1. Eu não penso isso. E acho o Alan Prost um monstro, um gigante, um dos maiores de todos os tempos, indiscutivelmente. Mas tudo bem, se você me acha um bobo falando isso, eu vou te surpreender agora. Tem cena que gosta muito de Prost, não tá sabendo? Então vamos lá. Em live realizada no motosport.com, no Instagram, eu conversei com o Bruno Sena, sobrinho do Ayrton. O Bruno foi campeão mundial na LMP2, o Mundial de Endurance, com o Nicola Prost, filho do Alan. Então eu imaginei, pô, esses caras devem ter alguma história curiosa. E mais, o Bruno Sena é amigo do Nelsinho, filho do Nelson Piquet, ou seja, Nelson Piquet, Alan Prost e Ayrton Senna na mesma frase, não dá samba não, não dá jogo. Por isso eu resolvi tocar nesse tema com o Bruno Sena e a resposta é divertida e eu diria até surpreendente. Antes de apresentá-la, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, seu like, construa esse espaço conosco, tá bem legal, hein? Virou esse gueto de velocidade aqui no Brasil. Brasil. Vamos lá, Bruno Sena com... Eu vou até deixar a pergunta, porque a pergunta introduz o contexto que eu queria saber do Bruno Sena. Vamos lá. Você tem alguma relação, eu não sei qual amigo é, ou se é um bom colega, mas é boa. Eu fiz até uma live recente com o Nelsinho, o Nelsinho falou sobre isso. E cara, eu como jornalista, o cara, agora não mais, mas primeira vez que fui entrevistar o Nelson, pô, dá um medo. Porra, o Nelson vai me dar uma no meio hoje. Cara, como foi o primeiro dia que você conheceu o Nelson, piquei? Shake hands. Falou prazer, Bruno Sena, ou prazer, Bruno Lali, sabe? Você tem toda uma disfarçada, já era amigo do Nelsinho. Conta como foi conhecer o Nelson, piquei, Bruno. Cara, eu já era amigo do Nelsinho e eu fiquei, eu vou te falar, eu fiquei meio preocupado que o Nelson talvez não fosse, não sei lá, se ele tinha alguma coisa, se ele não ia gostar muito. Mas ele foi gente boa comigo, tanto ele quanto a mãe do Nelsinho foram super gente boa, super gente boa comigo. Então, não tenho nenhuma história pra contar nesse sentido, mas antes de conhecer ele eu fiquei um pouco assim. Também fiquei um pouquinho assim, antes de conhecer o Prost, o Alan Prost, quando conheci ele depois de estar com o Nico e tudo mais, mas também foram muito gente boa. Então, acho que as, talvez algumas das más sensações chegaram no passado, graças a Deus. É, do Prost eu também ia te perguntar, porque você é companheiro, campeão mundial com o Nicola Prost e tal, então eu imagino que com o Alan Prost você tenha encontrado, mas eu não lembro se naquela época da Lotus, até vou ver aqui se naquela época da Lotus ele estava envolvido de alguma forma, porque depois ele ficou muito envolvido com a Renault, não sei se naquela época ele estava. Mas com o Prost tem alguma história, nem que seja de camaradagem, de gente boa, ou naquele jantar que você solta, pô, mas Suzuka, Suzuka não precisava, hein? Conta pra gente como é. A gente, a primeira vez que eu encontrei com, que eu tive um contato mais social com ele, foi, a gente estava numa festa depois da corrida de, da Fórmula E. A gente estava lá, não sei onde que foi exatamente, talvez sim, não lembro que oida que era, mas a gente foi lá e, e, estava tomando uma, os dois juntos, não sei o que, e a gente começou a bater papo, né, conversar e tal, ele é meu, teu tio, ele, pô, ele encheu meu saco, ele era, não era fácil mesmo, o cara acelerava, mas não era fácil, toda hora a gente ficava, né, a gente começou a brigar e tal, e ele, pô, ele era muito, é, como é que se diz, como é que ele falou, ele falou que o, tá aí, né, pelo ponto de vista dele, o Ayrton era muito emocional, então ele ficava, ficava puto da vida com as coisas, não deixava as coisas, tipo, não tinha nada que rolava, era tudo no controle, e aí deu risada pra caramba, falou que quando ele, que quando ele, ele falou que quando, assim que ele ganhou o campeonato em 93, lá de Fórmula 1, quando o Prost ganhou em 93, o Ayrton, tipo, mudou, assim que ele acabou esse negócio, que o Ayrton, que o Ayrton sabia que ele ia poder ir pra Williams e isso aqui, o Ayrton mudou completamente com ele, meio que, assim, olha, acho que ele, o Ayrton levantou a mão e falou, acho que o negócio é de, é de, realmente, se respeitar, porque a gente, né, ele percebeu o quanto o Prost era importante na carreira, pra ir pra vida dele como pessoa, porque eu, realmente, os Prost, a família do Prost, todos eles são gente muito pacífica, eles são muito de, eu sei que o Alan teve a coisa política dele na Fórmula 1 e etc, porque ele tinha essa influência política, mas eles são muito de, sabe, da paz, entendeu? E acho que o Ayrton, ele percebeu isso depois de um tempo, entendeu? E foi, foi legal quando ele falou que eles terminaram, quando, né, quando o Ayrton tava, depois do campeonato em 93, o Ayrton, eles estavam, eles estavam muito amigos, ele, ele era muito feliz de ser parte da, da fundação, é, que ele é, que ele é um dos embaixadores do Instituto aqui, daí no Brasil, então, essa parte ficou, ficou muito legal mesmo, mas ele contou que o negócio era, era pesado com o Ayrton naquela época da McLaren. É legal você falar isso, porque o brasileiro, em geral, com o Ayrton muito, a gente, muitas vezes, quando há um duelo, a gente, tudo bem que no caso deles foi bélico e tal, mas a gente tem a tendência, às vezes, a transformar o cara num crápula, não só ele, até pra te fazer uma próxima pergunta, de um cara que não foi tão rival do Senna, foi por pouco tempo, mas como ele sucedeu o Senna, a rejeição era terrível, que é o Schumacher, você correu, Schumacher correu, 2010, 11, 12, você tava no Gris, tem alguma história com o Schumacher, nem que não seja nessa base do Ayrton, uma história sua com o Schumacher nesse sentido? Não é muito, a gente não tinha muito contato, né, de, de, social, a gente, às vezes, se encontrava nas festas ali da, da Fórmula 1 e tudo mais, mas não tinha um contato social muito grande, a gente teve alguns contatos na pista, mas infelizmente quem se deu mais mal nesses contatos foi ele, né, por causa das punições, mas realmente foi o negócio de, de, o Ayrton realmente teve, o Schumacher realmente teve uma rejeição grande no Brasil por causa da, 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 algumas das, dos contatos dele com o Ayrton na pista e tal, mas é totalmente, uma coisa você não gostar da personalidade da pessoa, outra coisa você teve uma rejeição só por causa do outro, né, o Schumacher foi um grande, grande campeão, definitivamente tá ali com, com eles, entre eles ali, os, dos melhores e ele merece todo o reconhecimento de todos, daqueles que gostavam dele e daqueles que não gostavam dele também. Aí o Bruno Senna falando da relação com os Prost, com os Piquet e até como foi aquele momento que competiu com o Michael Schumacher na Fórmula 1. Em breve, mais histórias curiosas, causos e informação pra você no canal do Motosport.com no YouTube, participe conosco, deixando seu comentário, seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, em breve muito mais pra você.